É, mano Whindersson, vou mandar o papo reto pra vocês Menstruação de Capipara Records É nóis Se fosse a foda que eu tive, eu vou contar pra vocês Só com a salada mista, sem mentira eu beijei três Hoje em dia, 12 anos, as mina beijam, se acha certo As meninas são tão mala que até o absorvente é a barreta Com 10 anos com as mina eu brincava de casinha Hoje em dia, com 10 anos já andam com camisinha Jogava bola com os moleques na calçada sem medo Quando ia bater a falta, arrancava um tampão do dedo Mas cuidado, não derruba pra minha roupa eu não sujar Se eu sujo a minha roupa, minha mãe vai me matar Hoje em dia, os moleques nem querem saber de brincar Descobriram a punha, eles agora não querem parar A mãe vai lá no quarto pedindo que ele estude Ele espera a mãe dormir só pra entrar no RedTube Menina de 13 anos se enrolando com homem Eu aqui já estão tentando desenrolar o meu fone A menina tem 12 anos e já se acha grandona Sai pela rua mostrando seus peitinhos de azeitona Não sei pra que essa ideia de jaqueira é ser adulta Sai na rua desfilando fazendo cosplay de puta A minha infância foi foda Tava de boa, eu não pagava de playboy Só porque tava na moda Infância foda Infância, foda, infância, foda, infância, foda A minha infância foi foda, tava de boa, eu não pagava de playboy Só porque tava na moda, infância foda Infância, foda, infância, foda, infância, foda Quando eu era criança, as brigas eram loucas A preta ficava feia se mandasse cala a boca É, como eu dou cala a boca, eu não deixava, eu não deixava Cala a boca, mão na boca, cheiro cu da véia louca, véia louca Já morreu o cheiro cu do seu Tadeu, seu Tadeu já viajou Cheiro cu do seu avô, seu avô já morreu, se manda me louca sou eu Fim de rapariga, eu não deixava, já Fim de rapariga é quem me chama, cavalo é quem te ama Eu durmo na cama, tu dorme na lama, eu bebo leite, tu bebe lama E o melhor disso tudo era não ter inimigos Mesmo depois de brigar, continuavam amigos Essa era a essência, nada era pela moda Por isso que eu tenho orgulho de dizer que a minha infância foi foda A minha infância foi foda, tava de boa, eu não pagava de playboy Só porque tava na moda, infância foda Infância, foda, infância, foda Infância, foda A minha infância foi foda, tava de boa, eu não pagava de playboy Só porque tava na moda, infância foda Infância, foda, infância, foda, infância, foda Valeu galera, você curtiu essa música aí Você já sabe o que fazer né, clica aqui no joinha A gente tem alguns cursos pra poder fazer as coisas Às vezes a gente não consegue chegar no lugar porque não tem dinheiro e tal E tem uma loja que tá me ajudando Se você clicar aqui nesse link, você vai pro site da loja Que tem uns tênis massa lá, uns perfumes massa pra vender Você clicando aqui, eles vão saber que foi por causa do meu vídeo Que você chegou no site Então você clica aqui nesse link E você vai tá me ajudando O pessoal que me ajudou aqui Foi a galera do Facebook Tem aqui a galera do canal Tadezoeira também Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Fizem uma parceria com isso aí nesse canal aí É nóis Se inscreve no canalzinho aí embaixo aí Dá joinha pra ele aí Compartilha no Facebook Clica aqui na minha mão pra ir pro canal dos caras Clica na mão dele E é isso aí, valeu por ter assistido o vídeo até aqui Clica em inscrever-se aí pra quando tiver vídeo novo você saber Falou Falou Valeu